E aí galera, vamos dar início aqui na primeira etapa do torneio Esquadrão Classe A Nosso amigo Jô Wilson aí que vai fazer a etapa dele, aí a marca dos 10 metros tá galera Tá aqui a nossa trena, beleza? Vou seguir aqui a trena Aqui nesse tijolo aí galera, é a marca dos 5 metros, beleza? E agora o alvo Tá aí galera, bem no toco do suporte aí, bem no pé do suporte, esse daqui é o alvo galera, beleza? Tá aí ó, Jô Wilson, Cometa Fusion 4,5, Chumbinho Noricamete, data 22 de 11 de 2015 Coringa intacto, o alvo 1 intacto, o 2 também, o 3 também e o 4 também, ok? Vamos lá Jô Wilson, alvo à frente, fogo à vontade E aí 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 Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí galera Aqui no Alvo Coringa Nós temos um 9 Aqui no alvo 1 Nós temos outro 9 Aqui galera Nós temos Um 4 Aqui galera No alvo 3 Nós temos um 10 E aqui galera No alvo 4 Nós temos um 7 Então elimina-se O 4 E soma-se 10 19 28 28 com 7 35 Beleza? Total do nosso amigo Mandi 35 Beleza? Valeu galera Hahaha Hahaha Aaaaaaah!